O Presidente da República marcou presença, este ano, na Eucaristia que encerra a 35ª Peregrinação Militar e que se realiza anualmente no Santuário de Fátima. Marcelo Raquel de Sousa foi acompanhado pelo Ministro da Defesa Nacional, o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas e o Chefe de Estado Maior dos Ramos. D. Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, conduziu a Eucaristia e salientou a simbologia desta peregrinação enquanto prova da união presente nas Forças Armadas e Forças de Segurança. No final da Eucaristia, o Presidente da República, em declarações aos jornalistas, anunciou a possibilidade no próximo ano o evento de reunir também militares e polícias ao serviço dos vários países da lusofonia. A peregrinação militar é um dos eventos mais marcantes da vivência religiosa das Forças Armadas e de Segurança. Reúne anualmente centenas de militares, polícias e civis que se fazem acompanhar pelas famílias.